O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Explode a torcida alvinegra no morto, pandeiras agitadas, o galo na frente, bonito, bonito galão querido, Mazaro e Rezende. Cartão de visitas, cruzamento pela direita do Dodô. Apareceu ele, Júnior Russo, primeiro pau, subiu mais que todo mundo. A bola bateu ainda no pezinho da trave e entrou o urso. O urso é artilheiro, o atleticano sabe. Tinha o prato, agora tem também o Júnior Russo. Galo na frente, vai Galo. Vai Galo. O canta alto pra maçã, o Júnior Russo. O homem também é artilheiro, hein? Galo, um boa. Nada. Dodô roubou e lançou na direita pro Pablo, chegou, bem condição na linha de fundo, cruzou na boca do gol, chegou, Eduardo vai fazer caixa. Caixa, 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 caixa. Galo! 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 É do Galão, querido! Olha a mulecada do Galo aí, gente! Olha a mulecada do Galo aí, gente! Olha a mulecada do Galo aí, gente! Eduardo é o segundo do morto! O ano tá comendo no campeonato mineiro, rezando! Volante, Leonardo dormiu no ponto! O Dodô conseguiu recuperar, lançou o Pablo. Aí a velocidade pura. Pablo achou o Eduardo na grande área, que só deu aquele toque. Eduardo, o perna longa no Galo, foi lá pra dentro do gol. Um segundo aqui no outro. Vai Galo! Vai Galo! Canta alto pra maçã ouvir! Eduardo, o perna longa, Galo 2. Boa! Nada. Olha a bola pro Luan! Pênalti! Agora deu pênalti! Léo Baiano em cima do Luan, quando se preparava pra fazer o gol, o atacante alvinegro Roberto Abras, eu quero ouvir-lo. Lançamento do Thiago. E aí apareceu na cobertura o Léo. Quando o Luan ia em direção a bola e gol, aí o Léo fez por trás um toque, caiu o Luan, pênalti. E ele, o maluquinho, vai bater. O próprio Luan pra batida bateu! É Caixa! É Caixa! É Caixa! Lua, o menino maluquinho Nas 17 da etapa complementar No pênalti que ele mesmo sofreu O Thiago já falava Vai ficar mais feio ainda, coisa pro boa Vai ficar mais complicada ainda a situação do time de vermelho e do time de vargem E não deu uma outra, o Lua entrou, sofreu o pênalti E ele foi pro pênalti e guardou no canto direito O Gleico não saiu nem na foto Lua, o menino maluquinho, chacoalhando, levantando a torcida do Galo Que se prepara pra vibrar muito na quarta-feira na Copa Libertadores Lua, no fundo do barbante, o menino maluquinho Marca de pênalti, o Galo 3 a 0, Roberto Ele já vibrava no banco com os gols dos companheiros Imagina a vibração dele Lua sofreu o pênalti Pegou a bola com personalidade Olhou atentamente pro goleiro do boa Um toque sutil Canto direito E saiu na vibração danada O maluquinho Luan De pênalti Explode o coração ao vilegro de alegria Goleada 3 a 0 Olha a bola na ponta direita O cruzamento na banca do gol Olha o perigo Nossa Senhora Caixa Silas Gol Do boa Silas Com dois L's Camisa 21 Na bobeira Lá na direita O cruzamento Ele entrou sozinho na pequenária Pra desviar pro fundo do barbante Dominou Fez o giro Pablo na ponta esquerda Levou pra dentro da grande área Ainda ele Tentou pra trás Dodô Caça 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 com açúcar e com afeto quase embaixo das traves pro Dodô e ele só empurrou pro fundo do barbante, Dodô Dodô maravilha no fundo do barbante é o quarto do Galo acabava de ser eleito o melhor em campo, é do Dodô o quarto gol do Galo aberto, e o gol do merecimento, mas a jogada do Pablo aqui pertinho da gente no espaço mínimo ele conseguiu tirar da zaga, levantou a cabeça, a zaga parou pedindo saída de bola, o que não aconteceu, levantou a cabeça, Pablo rolou pra ele, o melhor em campo e aí, veio o prêmio também pelo gol, Dodô explode o coração alvinegro de alegria 4 a 1 olha o Lucas Cândido roubou, perna esquerda, bateu ficou na zaga, sobrou pro Yuri pra trás, Lula caixa 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 É o Galo, o Cachaça vai ficar com a garganta quente pra quarta-feira É o quinto do Galo diante do Boa Lua O menino maluquinho, é o quinto do Galo, é o segundo dele Pra massa esperar quarta-feira com muita esperança Na Copa Libertadores da América Lua No fundo do gol, é o quinto do Galo É o quinto do Galo, é do Luma, é do menino maluquinho O Yuri lá na linha de fundo preparou quase igual o gol do Dodô E a galera canta feliz no outro, bandeiras agitadas Olha o sorriso aberto, é do Galo, é o quinto Ô Roberto, é de mão cheia, Abraão É, pra quarta-feira agitando a massa Lucas Cândido tentou a batida pro gol A bola bateu na zaga Todo mundo esperando que ela saísse pra linha de fundo E Yuri não, acreditou no lance Buscou a bola, levantou a cabeça O repeteco do gol do Dodô Só que estava agora o maluquinho, o Luan E Yuri rolou a bola pra ele Luan mandou pro fundo do gol Goleada, vem Libertadores Luan, explode o coração alvinegro de alegria Cinco, mão cheia I'm playing E aí Se inscreva. Se inscreva.